O aparecimento de trepidação sentida no volante de direção ao alcançar uma determinada velocidade é sinal da necessidade de manutenção indicada com... Olha, você está sentindo ali no volante trepidação, meu querido, pode saber, trepidação. E são as rodas. Imagine que uma roda, em vez dela ser redondinha, ela é oval. Imaginou se ela fosse oval? Se ela fosse realmente oval, você ia sentir essa trepidação de forma absurda. Mas um minimozinho, 10, 15, 20 gramas de peso que tiver numa parte do pneu mais que a outra vai provocar um desbalanceamento do equilíbrio ali do peso. Isso em baixa velocidade você não sente, mas na hora que chega em alta velocidade você começa a sentir ali aquela trepidação na direção. Isso é falta de... Está aqui, ó. Balanceamento das rodas. O balanceamento serve justamente para isso. para equilibrar ali o peso. Deixar ele uniforme em todas as partes da roda do pneu e assim evitar essa trepidação. Normalmente quando você coloca um pneu novo, a gente tem que fazer o balanceamento. Porque um pneu, por melhor que ele tenha sido construído, é comum, é provável que em algum dos seus pontos ele tenha um pouquinho mais de peso do que o outro. Aí o que o balanceamento faz? Coloca esse pneu, essa roda ali, num dispositivo. Ele vai mostrar qual que é o lado que está com mais peso, vai mostrar qual é o peso e a pessoa que está fazendo a manutenção vai bater um chumbinho, um pezinho do lado oposto. Aí faz o balanceamento na hora que o veículo for circular, mesmo em alta velocidade, ele não vai sentir aquela trepidação mais no volante. Guardou? Trepidação no volante é falta de balanceamento. Alternativa A é a resposta. A é a resposta.